Música Para nos ajudar a interpretar, entender a peça Otelo, Moro de Veneza, nós convidamos o professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, José Garcia Girardi, que é pesquisador da obra de William Shakespeare. Nós já falamos sobre William Shakespeare aqui no Literatura Fundamental, quando estudamos a peça de teatro Hamlet com o professor João Milton, da Universidade de São Paulo. Portanto, se você quiser informações sobre Shakespeare, vá até a página da Universo TV no www.universo.tv.br, clique ali na aba Programas, depois de Literatura Fundamental, e procure o programa sobre Hamlet. Você encontra esse programa também na nossa página do YouTube, na lista de reprodução do Literatura Fundamental. Professor, obrigado por ter aceito o nosso convite para falar aqui um pouquinho sobre Otelo. O senhor é um professor de Direito, né? Exatamente. É um advogado que se interessa por literatura e foi estudar literatura, pesquisar literatura. Como é que se deu essa ligação do Direito com a Literatura? O senhor trabalha com Direito na Getúlio Vargas. Trabalha com uma disciplina que se chama Artes e Direito. E talvez não seja tão estranho como possa parecer à primeira vista, porque essas duas concepções, a concepção de justiça e a concepção de beleza, justiça tão importante para o direito, beleza tão importante para a literatura, são muito importantes para a gente como ser humano, né? E são muito naturais. Uma criança pequena, você manda a criança para a cama e ela fala, isso não é justo. Ela não fala, isso não é eficiente, isso não é econômico, isso não é viável. Ela tem aquela noção de justiça muito arraigada. Ao mesmo tempo, ela quer parecer bonita, ela gosta dos personagens bonitos nas histórias em quadrinhos, acha que o personagem bonito é também o personagem bom. E nós também, pais, quando educamos, muitas vezes juntamos a noção de justo e belo, quando falamos assim, ah, que feio que você está fazendo, querendo dizer, isso é errado. Então, existe na nossa forma de ver o mundo uma conexão muito importante entre o que é belo e o que é bom. E a literatura nos ajuda a ver a gênese, a origem dessa conexão. Portanto, a literatura nos ajuda a entender melhor aquelas tensões que estão no coração dos valores que vão constituir o direito depois. E é um prazer, né? Fazer isso por meio de textos literários. Então, o senhor até escreveu um livro, quer dizer, o objeto da sua pesquisa é Shakespeare, né? Exatamente. Suas teses, o objeto dela é Shakespeare. Então, o senhor escreveu até um livro, O Mundo Fora de Prumo, onde o senhor faz uma análise aqui de várias peças teatrais do Shakespeare, né? E por isso que a gente convidou você para falar aqui sobre Otelo. Otelo é uma peça que é muito encenada, mais fora do Brasil. O Brasil não é tanto assim, não é? É. Por que ela é tão encenada assim? Qual a importância que a gente pode, antes de falar um pouco sobre o texto em si, por que ela é tão encenada assim? Eu acho que o Otelo, ele, primeiro, pela beleza do texto mesmo, é um texto maravilhoso, e porque tem um personagem magistral que é o Iago. É impossível a gente não se apaixonar pelo Iago, é o que a gente chama de Maquiavel de palco, é aquele cara que chega à frente do palco e diz para a plateia, olha o que eu vou aprontar aqui. E o público fica fascinado pela sua inteligência, pela sua capacidade de manipular os outros personagens. Então, esse de um lado, a beleza do texto, a maravilhosa personagem Iago, e também porque o Otelo, de certa maneira, sintetiza as tensões que eu acho que estavam pegando fogo na época do Shakespeare. As tensões entre valores, entre modelos políticos, entre formas de ver o mundo. Fala um pouquinho sobre isso, que época era aquela? Então, olha, nós estamos falando aqui, o Shakespeare nasceu em 1564, ele morreu em 1616. Basicamente, o que está acontecendo? Antigamente, no modelo medieval, o modo produtivo é basicamente agrícola, e a nobreza tem um espaço muito importante na organização da sociedade. Nesse momento, sobretudo na Inglaterra, quem está gerando mais dinheiro é o comércio. É o comércio que não tem prestígio social, e a burguesia, quem está fazendo realmente, quem está pagando as contas é a burguesia que não tem prestígio social. Então, nós temos uma receita ótima para revoluções, que é poder político de um lado e poder econômico do outro. Essa crise vai se esgarçar até o ponto que nós vamos ter a Revolução Inglesa em 1640, e vamos, em 1642, decapitar o rei Charles e estabelecer a Commonwealth. Então, essa tensão entre uma visão de mundo medieval, em que as pessoas valem pelo lugar em que nasceram, em que, sobretudo, a gente é um ser humano porque a gente faz aquilo que deve fazer, ela ainda é, no discurso, a teoria dominante, a crença dominante. Mas, na prática, as pessoas começam a sentir que é legítimo você agir a partir do desejo. Ou seja, que ser humano é, fundamentalmente, realizar o seu próprio desejo. Em Macbeth, isso está muito claro. Essas duas noções de humano que estão em jogo na época elizabetana, estão muito claramente. O Lord Macbeth, que está querendo desistir de matar o Duncan, fala, eu ouso fazer tudo aquilo que um homem deve fazer. Quem faz mais do que deve fazer, ou seja, quem vai atrás do próprio desejo, já não é humano. Ainda hoje em dia, muitas vezes, as pessoas pensam assim... A civilização, que você tem que obedecer determinadas regras para manter a civilização do jeito que ela está. E a gente pensar, isso é uma coisa que diz para o nosso tempo. Às vezes, a pessoa está com um casamento muito ruim, está infeliz, e ela fala, mas será que é justo eu deixar meus filhos para trás? Será que eu não devo me sacrificar? Porque, já que eu assumi essa obrigação, eu tenho esse dever? Muitas pessoas dirão, sim, o mais humano a fazer é desumano deixar seus filhos. O humano a fazer é cumprir o seu dever. Agora, já ao mesmo tempo, nós acreditamos em outra coisa. Falar, olha, se eu não me realizar, ninguém pode ser feliz. Então, o humano é ir atrás do desejo. Da felicidade, da própria felicidade. Isso, e a felicidade entendida como realização do desejo. Isso é o moderno, porque a felicidade medieval é realizar o seu dever. Tanto que as virtudes medievais, em geral, são virtudes negativas. Eu vou combater a gula, vou ter a abstinência, vou ter a castidade. A virtude é não fazer o que o desejo pede. E as virtudes modernas é ter coragem de fazer o que o desejo pede. Na época de Shakespeare, as pessoas acreditam nessas duas coisas. Que elas precisam fazer as suas obrigações, que é isso que as fará felizes, mas elas já começam a acreditar que também, sem ir atrás do desejo, não podem ser felizes. Por isso, é uma época de profunda angústia. Nesse momento, na Inglaterra, nós temos um surto de suicídio. Tem tantos suicídios na Inglaterra que ele passa a ser conhecido como a doença inglesa. Nas peças de Shakespeare, há 17 suicídios. Nessa mesma época também, há uma enorme literatura, hoje talvez fosse sobre autoajuda, mas há uma enorme literatura sobre o que eles chamavam de melancolia, que é a nossa depressão, que é a tristeza sem nenhum motivo aparente. Então, loucura, depressão e suicídio marcam essa época. Por quê? Porque as pessoas acreditam simultaneamente que têm que cumprir a sua obrigação, que valem por aquilo que são na sociedade, e ao mesmo tempo acreditam que não podem negar o seu desejo e que tem que se construir a partir do mérito. Essa cisão se dá na contradição ambulante, que é o Telo, que é um mouro, mas é de Veneza. É interessante, o mouro de Veneza, em Veneza todos eram brancos, todos bem-nascidos, quer dizer, a sociedade, quem controlava a sociedade eram as pessoas bem-nascidas, ricas, enfim. Não se admitia uma situação como a de Otelo, quando começa a peça. Até quando a peça começa, Otelo já está casado, vamos dizer assim, com uma mulher branca filha de um nobre, é isso? Exatamente, e começa até com uma cena mais divertida ainda. Olha um parêntese aqui, era muito comum o Shakespeare colocar a primeira cena, uma cena que não é a cena vital para a peça. Por quê? Porque no teatro, o teatro é uma bagunça, uma opção de gente de pé, é bem popular. E os atores estão todos no palco ali. Você precisa ter uma primeira peça para o pessoal saber que está começando o drama, e ficar assim, silêncio, silêncio. Uma coisa que não era muito importante. Começou, começou, começou. Mas essa primeira cena do Otelo, já está lá o Iago e o Rodrigo, começam a gritar para o pai das vezes, Dêmona, olha, roubaram os seus bens, não é isso? A sua filha agora está com aquele bode nesse momento. Ou seja, tem uma coisa muito importante, um alerta muito importante. A ordem natural das coisas foi subvertida. Por isso que é importante que seja a noite. No meio da noite... Eles acordam o pai da Desdêmona... Acordam o pai da Desdêmona dizendo algo terrível aconteceu, a sua filha foi raptada. Porque não se poderia acreditar que uma mulher branca, a mulher mais cobiçada de Veneza, fosse voluntariamente se casar com o Mouro. E, na verdade, é isso que acontece. Esse é o grande... O fato de que o desejo de Desdêmona possa recair sobre o Mouro é uma crise tremenda para a Veneza. Se o que há de melhor em nós vê valor no outro, isso significa que nós estamos superados. Acho que isso é um pouco a... Essa frase é fundamental nessa questão, né? Quer dizer, nós, o que você diz, o homem branco, cheio de dinheiro, endinheirado... Isso, toda aquela pompa e circunstância liberta. Porque o Telo, nesse sentido, é um paralelo enorme, me parece... Não é uma questão de classe aqui. Não, não. A questão é que... Que é social. Não, é que o Telo, acho que, reflete realmente nessa crise elizabetana, porque toda a pompa de Veneza, aquela beleza, né? Todas, a arte, a coisa mais refinada, vem das batalhas, vem de sangue, vem de matar gente, vem de forçar o comércio, vem de um lado muito sujo. Vem pedir que alguém faça o comércio que eles estão fazendo. Exatamente. E se não quiser comprar minhas coisas, nós bombardeamos seus portos. Isso acontece também em outros momentos da história. Mas o fato é que o Telo é aquele cujo mérito garante a pompa de Veneza. Desdemona percebe isso. Desdemona se apaixona por o Telo porque ele é o cara que faz acontecer. Mas Veneza não quer fazer uma ligação entre sua puríssima beleza e cultura e o sangue que está nas batalhas. Então, ela usa o Telo para conseguir seu Fausto. Então, nesse sentido, ele é de Veneza como um instrumento, mas ele não é um veneziano. Então, acho que... Como se fosse um instrumento, uma ferramenta. Ele é o meu canhão, ele é a minha espada. Então, a gente não gosta de dizer que a cultura refinada do Renascimento está, em grande parte, baseada também em batalhas sangrentas e muita coisa que a gente joga para baixo do tapete. O Telo é aquilo que a gente quer jogar para baixo do tapete. Mas Desdemona fala, não, é ele que permite que Veneza seja o que é. Ele é o herói. Ele é o herói. E isso instala uma crise tão grande que a primeira hipótese, muito comum naquela época, é que o Telo tem utilizado de bruxaria. É o que o pai dela diz logo... Quer dizer, tem essa cena que você falou. Então, enfim, Iago, que é uma pessoa que declara seu ódio ao Telo, logo, acho que nessa primeira cena... Perfeito. Nessa primeira cena, ele declara seu ódio ao Telo. Ele é o cara que vai acordar o pai do Desdemona e falar que o Telo raptou a mulher que já para tentar desacreditar o Telo diante do... Do Doge e tudo mais. Do Doge. E esse ponto que o senhor coloca é muito importante. Eu acho que o Telo, uma das chaves para a gente ler, é que ele é um ponto médio entre um amor incompreensível e um ódio incompreensível. A gente não entende plenamente o amor de Desdemona por o Telo. Será que foi um capricho de menina? Será que realmente ela se encantou? Mas o amor tem dessas coisas. Exatamente. E o ódio também, né? E o ódio... Embora a gente tenha explicações racionais para o amor de Desdemona e para o ódio de Iago, parece que eles são de uma intensidade que transcende essa explicação racional. Claro, o Iago foi preterido numa promoção... Então, vamos explicar para o espectador o que aconteceu. O Iago queria o posto de assistente do Otelo. E o Otelo... E o que é importante, segundo a lógica medieval, ele pede que três pessoas nobres de Veneza intercedam por ele. Faz um lobby, né? Faz um belo de um lobby. Três pessoas importantes de Veneza vão e falam com o Otelo. Olha, dá a posição para o Iago. Mas o Otelo já age com a lógica moderna do mérito. O Cássio é melhor de organização militar do que o Iago. Então, ele fala assim, me desculpem, mas eu preciso aqui uma gestão de eficiência. Eu vou colocar o Cássio no posto. E o Iago fica maluco. Porque, primeiro, ele não conseguiu. E, segundo, porque ele fala, quem esse cara pensa que é? De não respeitar o lobby, que é a lógica medieval do dever e da vassalagem. Então, há um ódio profundo aqui. Há também interpretações que acham que Iago tem uma certa paixão por Otelo. Ah, sim, sem dúvida. Que tem o ciúme dele com o Cássio e com o Desdemona. E aí ele envolve os três, Cássio, Otelo e Desdemona, numa trama pessoal. Bom, enfim. Aí, na próxima cena, Desdemona declara seu amor a Otelo na frente de toda a corte de Veneza. Exatamente. Na frente do Dodge, na frente do pai dela, na frente de todo mundo. Fala assim, não, esse cara eu apaixonei por ele. E ninguém compreende. Aí entra aquela história que você falou que só pode estar enfeitiçada, né? O Shakespeare também resolve com feitiço algumas outras obras dele, não é isso? Sim. Tem várias... Tem a mágica, por exemplo, de Sonhos de uma Noite de Verão. É isso que coloca lá. Macbeth, famosíssimo, né? Então, as feiticeiras estão sempre ali. As feiticeiras são sempre algo de instabilidade, sobretudo nessa época. Uma coisa interessante que às vezes a gente não se dá conta, que a bruxaria antes do século XVI, metade do século XV, não era um problema tão grande. Não era um problema político. Era mais ou menos, vamos dizer, como hoje em dia, ninguém é preso porque faz uma macumba, etc. É outra crença, né? Claro, era um pecado, você tinha que confessar, mas as pessoas faziam bruxaria e era visto como algo menor. porque era simplesmente uma prática religiosa não autorizada. Mas a partir do meio do século XVI e no XVII, o que acontece é que a bruxaria começa a ser vista menos como prática religiosa e mais como pacto com o diabo. E aí tem um problema político, porque se você faz um pacto com o diabo, você está traindo o rei. Que é ligado à igreja. Exato, que é ligado ao rei porque rei e está no lugar de Deus, etc. Então, o problema aí não é a prática, mas é você dar a sua lealdade a alguém que não o rei. Por isso que a perseguição às feixeiras fica muito mais pesada nessa época que nos séculos anteriores. Mas de qualquer maneira, então, quando a gente fala que o Telo pode ter utilizado bruxaria, o público que está ouvindo fala, bruxaria é subversão. Esse cara está com o diabo. Se ele está com o diabo, ele não está com a ordem, não está com o rei. E o susto de todo mundo é que não foi bruxaria nenhuma. Ela está apaixonada por ele. Ela está apaixonada porque o cara é muito bom, porque o cara faz... É aquilo que vocês não fazem, não é um dondoca veneziano. Vocês não têm coragem de ir lá e pegar a espada e fazer o que tem que fazer. Olha o corpo dele, está marcado, está cheio de coisa. Porque esse é o cara que faz acontecer. Nesse sentido, é a noção maquiavélica de mundo. Ou seja, o príncipe é o cara que, estando numa situação de desvantagem no mundo, tem pela virtude a capacidade de domar a fortuna, de virar o mundo e fazer acontecer. O Otelo é esse cara. O drama dele é que ele não consegue acreditar que é esse cara. A desdêmora acredita nele, mas ele não acredita. E o Iago vê isso para fazer sua vingança. Já logo no começo do espetáculo, ele fala, eu vou fazer assim, 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 e assim, assim, e ele faz. Exatamente. Enfim, quer dizer, essa história de ele ser uma pessoa tão poderosa, tão cheia de si, tão orgulhoso, vai lá, conquista, derruba, mata, afunda navios e é, assim, torturado pelo ciúme, é por conta dessa insegurança social, isso que você está falando. Eu acho que está perfeito. Esse Otelo, ele não consegue acreditar que o valor vem das ações dele, como o indivíduo, um cara que conseguiu fazer. Como a desdêmora vê. Ele não acredita naquilo que a desdêmora... A desdêmora é muito mais moderna que ele. Ele acredita que ele é um instrumento de Veneza. Ele vê o seu valor atrelado a ser de Veneza. Não, ela vê como meu senhor e meu amo, ele como homem. E ele não acredita nisso. E o Iago, muito esperto, que, aliás, outro motivo possível do ódio do Iago é que o Otelo teria tido um caso com a mulher do Iago também. Ali tem de tudo uma beleza. É, dá para interpretar. Se você der, não está no texto, né? É, ele fala, não, o Iago no começo fala assim, dizem que algumas vezes entre meus lençóis ele praticou o meu ofício. Ele fala. Mas o que é interessante aqui é que o Iago percebe isso. O Iago percebe que o Otelo não confia que o valor dele, que o que ele faz como homem, é suficiente para despertar um amor genuíno em desdêmona. É porque ele se vê como um instrumento de Veneza. E o Iago vai começar a buzinar na orelha dele. Olha, é muita alia para o seu caminhão. Realmente, ela não vai conseguir estar apaixonada por um mero instrumento. Essa menina é da mais alta classe. Você é pouco para ela. Se o Iago tivesse, se o Otelo tivesse segurança, ele diria, Iago, vai caçar sapo. E aí a peça tinha um ato também, né? Mas como ele não tem isso, ele vai crescer. E tem uma coisa muito cruel no ciúme, no ciúme do outro, em qualquer ciúme. Mas assim, você não consegue provar que é fiel. Você não consegue provar algo que você não fez. Então, por exemplo, se a minha mulher acha que eu falo que vou dar aula, mas eu estou saindo por aí. Se toda vez ela for onde eu estou dando aula, eu estiver dando aula mesmo, isso não prova que eu sou fiel. Ela pode falar assim, ele dá muita sorte. Porque você não pode provar um não fato. E é por isso que o Otelo cai numa armadilha da qual ele não pode sair. Como é que você prova que não traiu? Não tem como. Ainda mais quando o seu inimigo coloca... Aí vai a esperteza da personagem. Claro. Colocar provas... Colocar indícios. Que não existem indícios. Exatamente. Colocar indícios, porque é essa a questão do ciúme, e o Shakespeare, como sempre, mas nesse ponto maravilhoso, acho que é uma das razões para o texto ser tão poderoso, é que o ciúme cria uma narrativa que automaticamente coloca a culpa no outro. Então, eu acho que você trai a sua esposa. Pronto, essa é a conclusão. E daí eu vou buscando elementos para justificar essa conclusão. Nenhum elemento pode desmentir essa conclusão. E o Iago fala, bom, esse sujeito já acredita que é mulher infiel. Basta eu dar algumas coisas para ele achar que isso não vem de dentro, mas está vindo de fora. Coloca o lenço, coloca as conversas de Cássio, e o Iago e o Otelo caem na esparrela. E o próprio Cássio, aí ele envolve também o Cássio, a desdemona na sua trama. Claro, porque o que ele faz, ele embriaga o Cássio, que o Cássio já falou que era meio ruim de bebida, que não gostava de beber, e o Iago fala, imagina, só mais uma, só mais isso, não vai fazer, mas quantas vezes isso acontece, só uma última e tal. E o Cássio fica meio briaco, se envolve numa briga, e perde o posto. O Iago, muito malandramente, chega nele e fala assim, Cássio, o melhor jeito de você conseguir recuperar seu posto é pedir para a desdemona interceder junto ao Otelo. E pronto. Pronto, aí está o tempo todo o Cássio no ouvido da desdemona, o Iago fala, opa, está esquisito, hein? Está todo... Aí o Otelo, pronto. Já fica mordido de ciúmes. Fica mordido de ciúmes, é um sentimento que ele trabalha, o Shakespeare trabalha aqui com maestria, né? E o que mais você tem para me dizer desse espetáculo? Quer dizer, esses procedimentos todos do Iago, o que eles traduzem aqui daquele momento da... Eu acho que tem uma coisa importante do Iago, que o Iago consegue conversar com a plateia, porque ele fala assim, olha, o mundo funciona assim, o Iago sabe como o mundo funciona. O Iago é um cara que sabe que perdeu o bonde. O Iago é um cara medieval e percebe que o que está vindo é o mundo moderno. Mas ele fala, olha, eu não vou conseguir mais manter o poder. Ou seja, não adianta fazer lobby, que o que vai realmente definir a riqueza inglesa, a riqueza é o comércio, é a capacidade de ação, é a guerra mesmo, é a batalha, etc. Mas esses caras não podem prosperar por enquanto, esses caras não têm dignidade por enquanto. Então, o que acontece é que morre todo mundo, e essa é uma das características da tragédia do Shakespeare, você restaura a ordem, mas a ordem restaura a ordem é inútil. E a tragédia, né? Que me adianta que o Iago foi punido se Desdemona morreu? Que me adianta que o injusto tenha morrido, que o malvado tenha sido punido? Se os bons foram punidos. Isso é muito, muito importante, e eu acho que essa é a essência das tragédias de Shakespeare, que mostram essa contradição do tempo elizabetano. Ou seja, o que existia antes, o medieval, já não pode existir, porque aquele modo de vida não dá conta da produção material, da produção de sentido, e aquilo que vai existir, que é a vida burguesa, ainda não pode existir. Então, essa é uma geração presa entre o que já não é e o que ainda não é. E nesse sentido, eu acho que Shakespeare fala muito para nós, porque nós já não somos modernos, nós já não somos industriais, mas ainda não somos outras coisas. Por isso que nós não conseguimos dizer o que somos. Nós dizemos que somos pós-modernos, porque referimos à modernidade. Mas nós não sabemos o que somos ainda. Por que que você... O Otelo não é tão ensinado no Brasil quanto é em outros lugares, né? Por que que você acha que isso ocorre? Essa é uma excelente questão. Eu realmente não consigo... Você faz mais Romeo e Julieta. Romeo e Julieta, claro, tem fortemente a questão do amor. Hamlet, muito forte a subjetividade moderna. O Otelo tem uma questão delicada que talvez possa jogar alguma luz aí. O Otelo tem uma questão racial forte, né? Num país em que a questão racial muitas vezes é tratada... Não está bem resolvida. Não está bem resolvida e, sobretudo, não vem à tona. Quer dizer, o Otelo, a cor da pele dele é importantíssima como elemento de preconceito. É o elemento de preconceito dele. O Iago fala com ódio, com desprezo da cor do Otelo, que é fortíssimo. Não, então, tem termos aqui, então, é não só... Isso é outra coisa que é legal você falar. Quer dizer, não só essa questão de ele ser... O Iago é um camarada que não tem nada de politicamente correto. Não, politicamente correto ele não é. Ele é absolutamente incorreto, né? Dos muitos defeitos dele, esse não é um... Ele fala com um preconceito muito grande com relação à questão da cor, mas a peça toda, ela é permeada com uma coisa meio quase pornográfica, uma coisa... Não é? Mas isso é muito importante, eu acho. Excelente esse ponto. Isso é muito importante. Por quê? Porque o... Que não tem no resto do cheiro. Não, porque a sexualidade como dimensão animal é muito mais facilmente atribuível àqueles que seriam, entre aspas, mais primitivos e menos culturais, não é? Ou seja, então, os mouros, né? A fama da virilidade sexual dos negros, por exemplo, esse era algo... Corrente na época. Corrente, corrente. Todo mundo que não é ocidental, acho que o Eduardo Said fala um pouco no orientalismo, dessa noção do exotismo oriental, mas parte disso vem a pujança sexual como contraponto a uma certa delicadeza de sofisticação intelectual. Então, é essa... E aí, o que o Shakespeare faz? O Iago malandramente fala, olha, eles são animais, e os animais não têm fronteiras para o sexo, eles não têm nenhum freio para isso. E ele junta isso na cabeça do Otelo e também da plateia, dizendo, as mulheres também. Então, ele faz isso. As mulheres não são coisa que prestam, não. Na cama é outra coisa. Isso, elas... E ele fala isso para Desdêmona, inclusive, que é uma lei de, assim... Exatamente. E ele fala assim, lei de nada, rapaz, você está viajando, inocente, como fala o pessoal, inocente, né? Ela, para você, é toda delicada, etc e tal, mas ela mostra ao céu as coisas que de fazer corar um monte de pedra, como se dizia antigamente. Mas, então, ele junta essa lacívia que, tradicionalmente, é um dos eixos de compreensão do feminino, a mulher como infiel, a mulher que se entrega, e o desejo sexual do não europeu, vamos dizer assim. Nesse sentido, também, há uma tensão entre a antiga cultura, as antigas formas de cultura e as novas formas de cultura. É muito comum, na literatura desse período, nós temos histórias em que o marido velho não consegue engravidar uma mulher nova e vem um forasteiro... E faz isso. E faz isso. A metáfora que se faz é o seguinte, o marido velho é o antigo poder medieval, a mulher é a república. O antigo poder medieval não consegue fazer engravidar a república. É preciso que venha uma nova força, uma força jovem, que é o poder burguesa-macantil, para que a república venha a dar fruto. Nós temos isso em Maquiavel, numa peça deliciosa... Os franceses, né? Tem, tem isso. Tem o teatro francês, a mulher, tem bastante isso. Exatamente, vai ter isso muito... Mas a gênese disso, talvez o exemplo mais maravilhoso, é a mandrágora do Maquiavel. Do Maquiavel. O Chaucer tem essa história no conto do moleiro, o Boccaccio tem no conto do Cavalarisso, essa noção. E isso é muito importante. Ou seja, o antigo senhor, aquele homem velho, poderoso, ele realmente não consegue atender esta mulher jovem. E essa mulher jovem é a nova república, a nova polis. Ela precisa de um outro soberano. Mas só que esse soberano jovem ainda não tem a legitimidade social. Ou seja, ele não pode ser marido. Ele tem que ser amante. Mas, com o passar do tempo, esse senhor jovem vai se tornar marido. Aí vão ter o romance do século XVIII e XIX, mas essa é outra história. Bom, professor, eu queria só aqui, então, aproveitar para mostrar para as pessoas esse livro que você escreveu. Aqui você fala sobre quatro comédias e quatro tragédias de Shakespeare. Faz uma análise delas, uma análise mais ou menos nessa linha que você acabou de fazer para a gente. Chama O Mundo Fora de Prumo, Transformação Social e Teoria Política em Shakespeare. Enfim, aqui é para quem quiser entender um pouco mais também sobre as outras peças de Shakespeare. Tem aqui uma dica para ler. Professor, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Muito agradável. As explicações sobre o Telo. A peça ótima, não sei realmente por que fazem tão pouco aqui no Brasil. Talvez essa questão da negritude, os encenadores têm o medo de que isso possa... De tocar em algum nervo aí. Eu acho que essa é uma hipótese bastante plausível. Tá bom, professor. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui na Literatura Fundamental. Muito obrigado. 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 Obrigado.